Música Ministro Estatal, o sato investiga, administrador, posto administrativo, SAME. Ministro administração estatal, a toque está o ne, a foi administrador, posto administrativo, SAME, município Manufari, lamenta a declaração Tomás do Rosário Cabral Nian e a Parlamento Nacional. Tamba tuir Tomás Cabral, eleição aldeia no suco, responsabiliza no controle do administrador, posto administrativo, Sira. Há uma rede e há um telefone interno para o administrador Manufari, para tu alô, Hare, tu investiga o administrador, Sira, com a linha de desobediência, funcionar para o Estado, cumprir a hierarquia. Há um telefone interno para o administrador, SAME, também ele compreende circunstâncias de administração, se não é valido, não é proclamado resultado, instâncias, como a linha de desobediência, assembleia de aldeia, assembleia de suco, ou circunstâncias de administração, posto administrativo. Há um telefone interno para o administrador, primeiro pessoa falou a auditoria, mas vai dar o inculiar, mas ele compreende também, mas ele não é português. O governante explica órgão eleitoral, Sira, for det assistência técnica, mas beato organiza eleição aldeia no suco, o de laudia, responsabiliza o administrador, posto Sira. Lei não é dengata, órgão administração eleitoral, Sira, for assistência técnica, e a assembleia aldeia, e a assembleia suco, e a órgão ainda proclama no valido resultado, nem a circunstância de administração, o administrador posto não é. Se a lei não for baseir na entoluna, organismo entoluna, e depois lei que for competência, se vai estar ao CNE, atufou assistência técnica, foi assistência técnica dele. Significa a assembleia aldeia, o suco, que organiza eleições, se valida o resultado, não proclama o resultado, não é, circunstância de administração, nem velho acredito, nem a posto administrativo. Posto administrativo, e a administradora, nem a posto administrativo. Significa, nem ela compreende, nem ela tem na portuguesa, então nem ela compreende, nem a lei competência. Nem a lei competência, nem proclama, nem a valida que ela é. Nem a lei. Lei, nem a lei, eles são na altura do calendário, também na altura do calendário, a segunda volta já tinha, dia 24 de novembro, no Conselho do Sul, que será eleito, reúne, dia 27 de novembro, a administração, o posto administrativo Sira, a Toba, município, município Jaruca, resultaram mais diretores gerais do governo local. E aí está lá, outras regras. Lá, bem, ele fala, ele só ensinou, falha, falha, não é, e a calendário, não é, falha, e está usando a lei, não é, lei 2016, lei de sala, aí está usando a lei, não é, e está usando a lei, não é, vota, não é, dever cívico. Se ele está sendo, não é, o chefe da aldeia, o chefe do Sulco, não é, serve, ele está aí, a governação, o que ele tem de ver a votar? Não é, lei, não é isso. Quando ela concorda, já está no tribunal, por exemplo. Mas que ele são, aldeia no Sulco, e a lorra no ano do resíduo, fulam no outubro, foi na lei, não é, moço crítica, o público, também ele são, refere, rala o tocalambot, mas bem, e a programa, grande entrevista, edição quinta-feira, Laurencia, fula novembro, e a estúdio, XMN, ministro estatal, declara, eleição liderança comunitária, roto tarde, tambala o tuir, horário nebe definido, e a lei. Celina Lopes, Adérito Siménez, XMN.